Música Tu é o Senhor Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome Jesus Quero me derrotar Eu deixei o teu ensino Mas não te peço Livra-me do mar Eu deixei o teu ensino Mas não te peço Livra-me do mar Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Eu deixei o teu ensino 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 Eu deixei o teu ensino